Salve, salve galera, aqui é o Oz, bem-vindos a mais um vídeo de Aldemods 4 galera, todos os mods do mundo! Nesse episódio, galera, a gente vai finalizar outra parte da nossa base subterrânea e vamos entrar de cabeça no Defined Storage, um sistema inteligente e melhorado de armazenar itens, certo? Então, assiste o vídeo até o final pra saber como é que a gente fez e bora jogar! E aí, vamo lá galera, vamo bora porque hoje a gente tem muita coisa pra fazer, certo? Vocês viram no episódio anterior que eu comecei a fazer, ó, agora esse cara vai morar comigo aqui, mano, fala aí champs! Vixe, já foi esse já! Daqui a pouco eu tiro ele daí! Vocês viram que a gente começou a fazer uma parte da base aqui embaixo, né? Porque aqui é só a entrada, certo? E aqui eu fiz outra live e ó, a gente tá quase finalizando, falta agora conseguir um pouco mais desse material aqui que acabou, mas ó como ficou legal galera, ó! Eu fiz um desenho diferente pra cada parede, ó! Faltam uns buracos ali, ó, tá vendo? Tem uns buracos ali, ó! Um desenho diferente pra cada parede, ficou bem legal! Aqui é óbvio que a gente não vai descer com água, né? Eu vou colocar os elevators aqui, décimo fim, certo? E aqui dentro, aqui ó, já tá praticamente tudo decoradinho, tudo bonitinho! Aqui também eu fiz um desenho diferente pra cada setor, certo? Vamos supor que esse aqui é o setor A, setor B, setor C e setor D, certo? Só que não tem a letra aqui, é um símbolo, beleza? Aqui tá fechado, ali tá fechado, mas vocês já podem ver ali dentro mais ou menos. Eu ainda não abri tudo, né? A gente só vai usar aquele ali que tá plantado, certo? Esse aqui é o único que a gente vai usar por enquanto. E o outro, talvez seja esse, que eu vou abrir aqui e tudo fazer a salinha. Eu vou fazer isso em live. A gente vai colocar aqueles pedestais desses aqui, ó, infuse um altar aqui dentro. Deixar tudo certinho aqui dentro, certo? Aí a outra sala a gente vai usar pra gerar energia, bem provável. E essa última sala aqui vai ser alguma coisa de estoque, alguma coisa nesse sentido aí. A primeira coisa que a gente vai fazer hoje é procurar mais marble, né? Pegar também a areia, vamos lá. Hum, olha isso aqui, hein? Vixi, aqui deu uma senhora crachada aqui, ó. Nossa senhora, hein? Não, que a gente vai corrigir a geração de bioma, mano. Vai, é? Quando é? Quando é que vai corrigir a geração de bioma, hein? Olha isso aí, ó. Nossa, que bug night. Olha que coisa terrível, velho. Vou dar uma arregaçada aqui mesmo, não tem problema. Aqui é longe de onde a gente tá e a gente não vai vir pegar nada aqui, não. Espero eu, né? É muita água, ó. Ah, é pedra, é areia. Beleza, galera. Tamo de volta aqui. Já coloquei a minha mine gadget pra carregar ali, certo? Vamos colocar aqui a esmeraldinha. Ó, a gente achou esmeralda, achou diamante, achou coisa pra caramba. Deixar toda essa areia daqui. Pra colocar elas pra fritar já. Beleza, galera. Consegui aqui também todos os blocos que a gente precisava, certo? Peguei três stack de cada, ó. Três basalt e três marble. Quase três, certo? A gente tem também o bloco misturado. E stone pra gente completar a nossa construção lá. Só que a gente vai fazer agora o elevator, galera. Elevator craft 3. Pronto. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Descer aqui. Colocar ele aqui. Vai começar a cortar. E a gente vai junto. Vamos no embalo, vamos no embalo. É, não é pra ter ido tanto no embalo assim, não. E aqui, ó, a gente vai simplesmente abrir e tirar. Remover esse cantinho aqui, mano. Yes. Aqui a gente vai completar com esse bloco, que é o que a gente tá usando, né? Ao redor. Vamos ver esse aqui mesmo. Vamos colocar aqui. E a gente só precisa trocar aqui, ó. Aqui a gente vai colocar esse cara aqui. Ha, 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 já era. A gente vai descer bem no cantinho aqui, ó. Fica, ele fica meio que camuflado ali no cantinho, ó. Bem tranquilo. Mas enfim, galera, a gente praticamente já terminou lá embaixo, lá. Eu vou deixar pra finalizar isso aqui em live, tá? Colocar os vidros, colocar os bichos aqui, abrir o outro espaço, tirar esses baú. Vou finalizar isso aí em live, tá? Vai ser o seguinte, mano. A seguinte, tá ligado? Deixa eu pegar aqui o meu minerator. Tá, Bajares. Vamos lá. Vai fazer Refined, galera. O que que é o Refined? Refined é o concorrente do Applied Energistic. Ele é completinho, assim como o Applied Energistic. Mas ele é focado full em armazenamento. O Applied Energistic tem outras coisas. E o Applied Energistic, ele é muito viajado. Porque ele lança de meteoro, de semente, certo? E ele é bem completinho. E a gente vai mexer com ele hoje. Pra gente usar esse bloco como armazenamento, ao invés de ter que fazer um Disk Drive, um Storage Drive. Eu já estou em Storage Disk, na verdade. A gente precisa apenas do Creative... Não, Creative não. Esse aqui, ó. Controller. A gente precisa apenas do Controller, certo? Pra fazer o Controller, a gente vai usar essa Silicon. Vai usar várias coisas, certo? Como Slime Ball e tal. Mas o principal é esse Silicon. E esse Silicon, ele vem do Nether Quartz. Certo? O Nether Quartz é chato de conseguir. Lá no Nether. Só que a gente pode ter uma semente. A semente a gente faz 12, ó. É muito interessante a gente ter a semente. Por isso que eu comecei o Mystical Agriculture antes de começar o Refined. Pra gente poder ter acesso a Nether Quartz. Aí, galera. Perfeito. Certo. Conseguimos aqui. Já demos uma limpada. Fizemos a sala. Ok. E essa sala aqui vai ser a de ritual. Agora a gente só vai limpar ela depois e decorar, tá ligado? Mas essa já é a sala já, mano. Certo? Já é a sala já. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse Prudentium. Vai ter que criar 4 daquele... Daquele vermelho, cara. Cadê? 4 desse aqui, ó. Tertium. Certo? Esse Tertium é feito com Prudentium ao redor do cristal. Então, a gente vai ter que conseguir 4. Vamos ver se dá 4. Pula 1, pula 1, pula 1, pula 1. E aqui coloca os Quartz. Pra que a gente fez isso? Pra gente poder ter Quartz infinito, tá ligado? Agora liga o sinal de Redstone e vê a magia acontecer. Ah, que legal. Bem legal, né? E aí, ó, com o nosso regador sinistro, a gente vem aqui e planta essa semente. Pronto. E aí a gente consegue semente infinita aqui, ó. Certo? De Quartz, Quartz infinito. Hehehe, que é plantável, velho. Plantável. O importante é que a gente garantiu o Quartz, certo? Então, se acabar o Quartz, a gente tem de onde tirar rapidamente sem precisar se matar, mano. Pra procurar lá no Nether, mano. Ó, já tem silicone pra caramba. Já fiz 19. Eu acho que já tá bom já, tá ligado? Agora a gente precisa fazer esse... Deixar esse Quartz aqui. Deixar esse silicone aqui. A gente vai precisar fazer... Aqui. Boa. A gente não quer assim. E agora vamos fazer essa receita aqui. Aqui. Colocar aqui. Finalmente a gente vai ter a nossa controller. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai tirar... Tirar essa receita daqui. Tirar esse cara daqui, ó. Tiramos. Vamos passar pra baixo ele. Certo? Ele vai vir pra baixo. E aqui a gente vai colocar de novo as coisas. Beleza. Beleza. É, vamos colocar ele aqui, ó. Aqui atrás, galera. Atrás, velho. Ficar escondidinho, tá ligado? E a gente pode fechar aqui. Aqui a gente vai deixar aberto. Beleza. Ficar escondidinho aqui. Tem um bloco branco. Beleza. Coloca ele aqui. Esse aqui é o controller. Esse aqui é o que a gente vai precisar... É, abastecer de energia, tá ligado? Ele é basicamente o CPU do negócio. Fazer aqui um call, galera. Rapidinho. Só pra gente gerar energia... Nesse cara aqui, velho. Ele vai pegar a energia de baixo. Pegar ele aqui e levantar. Certo? Botar esse cara embaixo. Botar ele em cima. Então, o que acontece? A gente tem o call generation pra abastecer ele em emergência. Certo? E a gente vai colocar aqui um painel solar aqui em cima dele. Certinho. Agora a gente pega esses dois ouro aqui. Deixa ele aqui. Só joga ele ali. E já faz o grid. Yes! Temos o grid. Haha! Aqui o grid. Esse cara aqui, ele é simplesmente um painel onde a gente acessa nossos itens. É só isso. É o grid. A gente não vai usar ele, tá ligado? Porque ele não dá pra craftar. A gente quer um que aceite e craftar. Então, aí a gente pega ele e faz esse craft aqui, ó. Cadê? Craft grind. Certo? E aqui a gente tem nosso... Nosso craft. Esse aqui é o que a gente quer. Porque ele tem o grid, né? E tem o craft aqui, ó. É. Esse aqui é o verdadeiro. Certo? Agora pra gente ir lá atrás lá, a gente vai ter que fazer... Esse aqui é de outro mod. Então, a gente tem que fazer com que esse... Esse craft grind leia o que tem aqui dentro pra gente usar esse armazenamento por enquanto. Certo? Pra isso, a gente precisa fazer esse cara aqui, ó. External Storage, ó. É bem chatinho de fazer. Tira esses baús aqui. Toco esses dois baús aqui. E pronto. Seguimos nosso Storage. Esse Storage aqui, vou colocar ele bem aqui atrás, ó. Aqui, ó. Pronto. E agora a gente vai conectar esses dois cabos aqui. Feito isso. Pegar aquele painel lá de fora, porque depois a gente vai ter que fazer outros, né? Vamos pegar esse aqui só pra ver se ele funciona. Porque ele não tem quase nada aqui, ó. Bastante negócio aqui. Pegar. Ui! Caraca, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, besouro suco. Besouro aí é sinistro. Onde é que tá o nosso... Nosso negócio? Onde é que tá? Besouro aí, galera. Depois a gente tem a armadura pra fazer dele. Eu já tenho todas as peças pra fazer. Toda vez que eu vejo esse bicho aí, eu mato. Aqui, ó. Achei. Cai aqui em cima, meu. E aí, ó. Ele vai começar a piscar. Vai começar a gerar energia. Esse cara aqui, ele não gera tanta energia não, tá ligado? Mas é o suficiente, cara. Ó. É o suficiente. Por quê? Porque não tem nada ligado aqui nesse painel. Nada. Tá ligado? Se a gente colocar mais coisas ligadas aqui nesse painel, aí esse cara aqui não vai ser suficiente, não. Mas como não tem nada, é o suficiente pra gente poder craftar nossos itens. Olha que maravilha. Olha que maravilha, galera. Fala que não. Ha, ha, ha. Agora sim, filho. Olha aí, ó. Até tirei uma foto aqui, ó. Certo? Ele tá lendo os itens desse maluco aqui, ó. Certo? Agora a gente não precisa mais usar essa tabela chata aqui, ó. Que não funciona direito. A gente tá com o Quartz Enrich. Esse... Esse... Esse negócio aqui, ó. Refined Storage. Ele é uma espécie de conexão do RF Tools com o Refined Storage. Refined Storage desse mod aqui com esse aqui. Que faz essa conexão, esses módulos, tá ligado? Porque o Refined Storage, ele tem o Wireless. A gente vai usar o Wireless dele. Cadê? Cadê o Wireless aqui? Tá vendo? Não é muito difícil de fazer, não, ó. Não é bem... Não é... É bem... Aliás, é bem fácil de fazer. E a gente precisa só também dessa anteninha. Só que pra fazer o Wireless, a gente vai precisar de Ender Pure, né, cara? O que é bem chatinho de conseguir aqui nesse mundo. Aqui é o Grid. E esse é só a Machine. Aí, até conseguir esse Wireless aí, a gente já vai ter aberto o Nether. Ou já vai ter aberto o End, né? E aí vai ter Farm de Ender Pure sossegado, tá ligado? Ó, eu tô usando aqui esse Leather Tunic que eu ganhei. Mas eu não quero essa roupa feia aqui, não. Vamos fazer uma armadura? A armadura do Besouro, galera? Não é a armadura mais poderosa. A armadura Moonstone é mais poderosa, se eu não me engano. Quer ver, ó? A Moonstone... Por exemplo, vamos comparar o peitoral. É 9, 3, né? A Chitin... O peitoral é 7, 1. Mas a Chitin a gente já tem, certo? Olha aí, galera. Olha a armadura completa de Besouro. Olha a cara de Besouro dele, velho. Olha a cara de Besouro do bicho, cara. Do nosso boneco. Vocês estão vendo aí? A cara de Besouro do House. Agora sim, fi. Agora a gente tá protegido, mano. Olha aqui, ó. Olha o tanto de armadura que tem. Protegidaço, ó. 3, 5, 1. Belezura. Depois a gente vai fazer a da Moonstone, tá ligado? E é isso aí, galera. A gente finalizou o nosso Refined Storage. Fizemos a armadura. E estamos quase completando a outra parte da nossa base, certo? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que em janeiro a gente vai ter DLC do Ark e DLC do Monster Hunter aqui no canal, certo? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Além de Minecraft, é claro. Espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa o gostei, se inscreve no canal, passa lá na Twitch pra você ver as lives que acontecem todo dia a partir das sete e meia. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Olha o House bizarão.